De medicamento de uso contínuo, sabe que não pode parar o tratamento. As pessoas precisam estar usando continuamente. Se é de uso contínuo, é porque não pode parar. Pois bem, aqui em João Pessoa, gestantes que sofrem de trombofolia, denunciam que não estão recebendo os remédios repassados pela Secretaria Municipal de Saúde. É o quê? Exatamente, não estão recebendo. Então, vamos ver essa história primeiro, para poder buscar uma informação, buscar uma nota da Secretaria de Saúde do município sobre essa história. Na tela, para a minha paraíba inteira, vem. Com a gestação, vem também alguns cuidados especiais que a grávida deve tomar. Mas e quando os medicamentos que deveriam ser disponibilizados de forma pública não são acessíveis para essas mulheres? A gente conversa agora com a Kalina, ela que está grávida há oito meses, há pouco mais de quatro semanas para a chegada do seu segundo filho. Mas você precisou ter uma atenção redobrada nessa gestação, Kalina. Exatamente, porque eu tenho trombofilia, né? É uma condição que algumas pessoas têm. E assim, na gravidez, para quem já tem, no meu caso, que é hereditário, ela geralmente, assim, se estende mais, né? Aparece o laboratório que nos fornece, né? Através da Secretaria de Saúde, é o Sanofi, e então é o Kleksane, que é esse aqui. Ele vem nessa forma de ampula, já prontinha para a gente aplicar. Só que essa medicação, assim, é uma medicação de alto custo. O meu tratamento é, em média, R$ 1.500 por mês, só do meu. O meu é 40 miligramas, uma vez por dia. Algumas mães tomam duas vezes por dia. Algumas mães usam de 60 miligramas, que já é mais caro. Então, assim, não tem condições, né? De a gente manter isso. O que a gente pede é que a Prefeitura, né? Através da Secretaria de Saúde, tenha mais consciência, sensibilidade, para ver por nós, mães que temos trombofilia. Porque, assim, são vidas que estão em risco, tá? Não só a nossos bebês, mas as nossas também, porque também pode afetar a nós. Se houve um erro, uma falta através do laboratório, porém foi avisada, então, assim, qual era da Prefeitura, né? Através da Secretaria, seria suprir, através de outra medicação, que é o mesmo princípio ativo, né? Só muda o laboratório. Olha, de acordo com a Secretaria de Saúde de João Pessoa, o desabastecimento do produto no mercado é nacional. Segundo a nota, o fabricante informou que a regularização do fornecimento está prevista para o fim deste mês de agosto. A Secretaria sugere aos usuários que fazem uso da medicação a procurarem orientação médica sobre o tratamento e a possibilidade de usar outros medicamentos para casos de trombofilia. Eu não vou entrar no método da discussão, porque eu digo a você que, para mim, isso é uma novidade, esse negócio de trombofilia, né? Eu não vou mentir, eu não sou nenhum especialista na área. E, é claro, eu não vou fazer um juiz de valor aqui. Estamos no período eleitoral e a gente tem que ter muito cuidado com o que fala aqui. Mas, a gente espera que a Prefeitura possa buscar uma alternativa. Porque são vidas, como bem disse aqui a denunciante, são vidas que dependem deste medicamento. E vidas em dobro da criança que está sendo gerada e da pessoa que está gerando a criança. Então, eu preciso ter uma responsabilidade maior com esse pessoal. E a gente espera, obviamente, que a Prefeitura possa solucionar no curto espaço de tempo essa situação para evitar um dano maior à saúde dessas pessoas. 7 e 18 na Paraíba agora!